Pessoal, é o nosso branco gelo, é o branco gelo, ele tem um aspecto mesmo de cinza, né? Olha aí pessoal, tá certo? Tá certo? O pessoal ainda vai passar outra mão de tinta aqui, correto? Pra corrigir algumas imperfeições e a gente segue nesse momento abrindo os presentes. Dona Rosa, esse presente que mandou pra senhora e pro seu Antônio foi uma doadora anônima, preferiu não se identificar, mas recebe o nosso anônimo, recebe? Agradeço muito ela, com muita alegria e que Deus ilumine os passos dela, que ela seja essa pessoa sempre maravilhosa na vida de nós, aqui de todos que ela ajudaram. E maravilha! Tchau! Faz a abertura aqui Dona Rosa, é só dar um tchau pra mulher, mas ela tá indo embora. Não, é agradecimento. Agradecimento, né? Gente, que cenário mais lindo, você acompanha nesse momento? Pessoal, a nossa pedra aqui não foi colocada ainda, porque ela vai ser instalada juntamente com a finalização da fossa. O material da fossa, que são as manilhas, eles são fabricados por encomenda. Leva de 4 a 7 dias pra ficarem prontos, porque é um concreto que precisa de sol, precisa ser curado. Então, junto com a finalização da fossa, nós teremos a aplicação da nossa pedra. Não, mas o que é isso aqui mesmo? O que é isso mesmo? A botina da janela. A botina da janela. Olha, do tamanho ideal. Nossa, gente. Seu ator e segura bem aqui. Até a cor combina. Combina com tudo, meu filho. Aqui é qualidade, o povo tá com a gente. Estica bem ali, bora logo tampar essa janela aqui pro pessoal ver, irmã. Olha a dona Rosa. Vai ficar mais ou menos assim, dona Rosa. Olha que coisa linda. Tá vendo? Aí se a senhora não quiser com o povo, veja a senhora dentro de casa, ela fecha. É. Se a senhora quiser com o povo, veja a senhora abre. Tá entendendo? Porque às vezes a gente quer ficar dentro de casa quieto, né? É. Nem sempre a gente tá disponível pros fãs. Não é? Que linda, agradeço muito. Aí são duas janelas, essa daqui é daquela e essa é dessa aqui. Tá certo? Essa aqui. Nós vamos fazer as instalações de tudo que a dona Rosa está ganhando, posteriormente à finalização do trabalho da casa. Agora me diz uma coisa, quantos anos tinha essa geladeira? Como é que foi a história dela? Essa geladeira foi porque tinha uma bem mais velha do que essa daí. Aí ele comprou essa daí. Foi, seu Antônio. Pronto, já tinha queimado. Aí seu Antônio deu de presente. Foi, aí agora já não funciona mais. Parou também, né? Parou também. Ai meu Deus do céu. De latarela tá bonita, mas o que valeu o motor e o motor queimou. É, o motor queimou fica complicado, né? É. Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa. Tá bom, dona Rosa? Tá. Aí ele vai deixar de limpar上 a детagem. Tá. Tá bom, tá?